Ele que fez a terra Ele que faz a guerra virar e o inimigo do céu vão fugir Ele é quem faz milagres demais, caiu do nada a comida no céu Ele promete, ele é quem cumpre terra onde emanará leite e mel Ele que fez em menos de um mês, em uma semana o mundo existir Ele é quem faz e ele é quem traz a paz pra bem mais perto de ti Ele é quem diz que é o juiz e se ele diz então é verdade Ele é quem pode te garantir promessa de vida pra eternidade A família pra te dar amor Os dias rios e outros de calor Meu Deus fez a terra, o céu e o mar Ele que fez A família pra te dar amor Os dias rios e outros de calor Meu Deus fez a terra, o céu e o mar Ele que fez Ele que fez Ele que fez A família pra te dar amor Ele que fez A família pra te dar amor Ele que fez Os dias rios e outros de calor Meu Deus fez Meu Deus fez a terra, o céu e o mar Ele que fez Ele que fez Ele que fez Ele que fez Fez tudo o que queria, fez essa melodia Fez milagre e não magia, que eu nem merecia E ter nada e muito tempo pra agradecer por tudo que fez Queria ter mais que uma pra agradecer, mas vocês tem Fez tudo o que queria, fez essa melodia Fez milagre e não magia, que eu nem merecia E ter nada e muito tempo pra agradecer por tudo que fez Queria ter mais que uma pra agradecer, mas vocês tem